Oi, se você quer comprar um Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, é minha loja, link na descrição. Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, e ser bem-vindos a mais um vídeo de um nosso mundinho 2. E hoje é dia de maldade, meu irmão. Ó, hoje eu tô afim de fazer uma trollagem. Eu tava assistindo o canal do Vinicius 13, e eu vi que ele fez uma trollagem muito legal com o Davi. Aí eu pensei, ah, por que eu não faço também, vai? Eu gostei da trollagem, e eu queria deixar algum amigo meu boladaço. Nossa, essa espada tá boa mesmo, hein? Cadê, cadê, cadê? Vem, vem, vem. Será que essa minha espada dá conta de um Enderman? Deu, por essa não se perda. Duas Enderman! Essa espada tá boa, hein? Por falar nisso, a gente fez essa espada no último vídeo. Então se você quer ver como a gente fez ela e todo o rolê sobre ela, passa aí no canal. Bom, e eu tava vendo a trollagem do Vinicius, só que tipo, se eu for fazer ela, não vai dar muito certo. Por causa que eu não tenho o Guardian domesticado pra deixar com lentidão e etc. Então eu tive outra ideia. Tá, eu não tenho aqui o que eu preciso. Tá, peguei uma armadura, e a primeira coisa que a gente vai usar pra combater aquele rolê lá do Guardian, a gente vai tá usando o Obsidian. Bom, caso alguém não tenha visto esse vídeo do Vinicius, coisas que eu duvido muito, eu vou deixar ele na descrição, mas eu vou explicar pra vocês a trollagem mais ou menos como é. Bom, a trollagem funciona mais ou menos assim. A gente chama algum amigo nosso pra ir no elevador de água, e quando ele for no elevador de água, a gente faz ele ficar atrapado e morrer sufocado. Daí eu posso colocar o Baiacu como peixe pra ele levar dano, ou só posso fazer ele morrer sufocado, desesperado, tentando usar Endriple as coisas. O nosso Mundinho 2 é muito recente, então eu acabei de pegar Enderpearl pela primeira vez, provavelmente. Eu não vou dar pra participar do Enderpearl. Então, basicamente, ele vai ficar preso. Bom, como eu não tenho como dar lentidão do Guardian, eu acho que seria mais inteligente eu colocar Obsidian. O lugar que eu vou fazer vai ser aqui na minha farm de aranha da caverna, por causa que aqui é um lugar bom pra fazer um túnel. Eu posso só expandir ele e fazer certinho, daí ninguém vai perceber. Por falar nisso, eu tive atualmente, eu já tive um total de zero mortes no nosso Mundinho 2. Eu vou fazer um MLG aqui e ver se eu tenho a minha primeira morte. Tá, o primeiro foi aqui pra ver se eu tava bom. Agora eu vou aqui, agora aqui, agora aquele ali, aquele ali eu morro se eu cair. Não, esse aqui, vai. Caraca, eu tô bom, hein? Tá, vamos achar umas Obsidian aqui. Bom, aqui serve. Pronto, fiz uma basic bem boazinha aqui, daí já nenhum Creeper vai atacar a gente, não precisa se preocupar mais também. Eu vou aqui pra nenhum esqueleto atacar e agora é só quebrar as pedras, as Obsidian no caso. Eu acho que eu vou pegar umas 10, acho que é o suficiente. Bom, enquanto a gente pega essas Obsidian, eu queria lembrar pra vocês uma coisa. Esse mês a gente tá fazendo um projeto de caridade, então a cada um vídeo que eu postar é um real que vai pra caridade e a cada 100 inscritos novos também é um real. Então a gente pega uma média de 3 mil inscritos pra mais por mês, então já vai 30 reais. E supondo que a gente poste 30 vídeos, também já vai mais 30 reais. Bom, obviamente a gente pode fazer bem mais, tipo, caso eu consiga postar mais vídeos ou caso vocês compartilhem o canal e tenham muitos inscritos. Já que a maioria de vocês já sempre manda o canal pra algum amiguinho pra ajudar eu, vamos fazer isso esse mês pra ajudar mais alguma pessoa, beleza? E se você tem alguma dúvida sobre se eu vou realmente doar ou fazer algo do tipo, você pode me acompanhar no Instagram, que tá aqui na tela. Daí quando eu chegar ao final do mês ou lá pro dia 20, eu já tiver decidido em qual lugar eu vou doar ou como eu vou fazer isso, eu vou postando lá os stories e tudo mais. E se eu não me engano, se tudo tiver dado muito certo, saiu um vlog aqui no canal também de eu falando sobre isso, mas depende muito da minha vergonha, porque eu sou muito tímido. Ô, e uma coisa muito legal dessa trap que eu vou fazer, é que a trap é do Vinicius 13, ok? Então, todo mundo assiste. Sabe uma pessoa que eu sei que assiste ele? O Delete, que é a pessoa que eu vou trollar. E o melhor de tudo, o Delete é amigo do Vinicius. Então, tipo, o Delete vai ficar louco quando ele descobrir, ele não vai saber nem reagir a trollagem. Vai ser legal, eu quero ver a reação dele, porque ele não vai esperar isso. Caraca, eu peguei meio pack de obsidian e nem percebi. Beleza. Meu Deus, passou um tempão, porque eu fui lá na cozinha pegar mais café e já tá de noite de novo. Agora que eu tenho enderpeu, eu vou usar toda hora que der. Enfim, eu vim aqui porque eu lembro que aqui tinha madeira. Eu preciso fazer um pouco de trapdoor. Seria uma boa fazer uma pá também, né? Aqui tem uma barra de ferro certinho, vai ser aqui mesmo que eu vou fazer então. Vou usar minhas enderpeu, né, galera? Sabe como é, né? E aí, Marco? Não quero você não, eu vou de enderpeu. Tá bom, aqui é o túnel de descida e aqui é o de subida. Dá pra eu tampar aqui. Tá, vai ser bem fácil. Antes, eu só quero pegar um pouco desse treco aqui, porque o pessoal falou que ele era bom. Como que pega ele? É assim? Tá dropando? E já dá pra plantar ele aqui? Dá. Então, eu tava falando com o pessoal aqui do canal, e vocês falaram que se eu botar essa alga aqui, conforme ela for subindo aqui, vai virando água completa. Foi isso que vocês falaram, eu vou buscar mais então. Mas também, não adianta que isso é uma água completa, né? Eu também preciso conseguir uma soul sand pra poder fazer aquela água subir. E eu não tenho soul sand, isso tenho certeza. Tá, fiz um barco aqui, e agora eu vou ter que navegar até eu achar um daquele sil que começa a puxar gente pra baixo. Na real, nem é tão difícil achar não, só vou ter que nadar um pouquinho. Bom, só espero que eu não perca o caminho de casa. Ó, eu ainda não achei, mas eu achei esse barco aqui, vamos explorar ele. E ó, ali tem um bioma de gelo pelo jeito também. Bom, teoricamente todos os navios tem cerca de três baús. Vamos ver se a gente acha o terceiro desse daqui. Consegui criar uma bolha de ar aqui, que sorte. Ah, aqui o baú. Uh, esse veio bom, hein, ó. Da hora, da hora. Nossos lucros foi quatro esmeraldas, sete ferros, sete lápis lazuli, dois capacetes de couro, duas madeiras. Hoje eu não sabia que era tão difícil achar não. Aproveitando que tá uma dificuldade a achar isso, mano. Ó, quem quiser conversar com os outros inscritos do canal, ou até às vezes conversar comigo, mano, entra no meu Discord aí, tá na descrição, gente. E também não esquece de comentar o seu nome, e pedir pra algum amigo comentar o seu nome também, que eu tô fazendo o livro dos inscritos, então eu posso mandar a salve pra você. Eu não sei se o livro já apareceu nesse vídeo, ou se ele vai aparecer no final, depende do que o editor escolher, mas não esquece. Ó, outro navio, deixa eu ver. Nossa, esse daqui é gigante. Ó, ali naquela parte iluminada pode ter, gente. Vamos torcer pra que tenha. Ó, tem bloco de magma, mano. Ó, tem que ter. Essa, não, essas dungeons aqui de água sempre tem as coisas boas. Boa, pegamos o bloco de magma. Dá pra respirar se ficar no shift nele. Tá, gente, eu cheguei à conclusão que não dá pra conseguir esse item sem ir pro Nether. Porque eu tava confundindo ele com o bloco de magma. O bloco de magma realmente dá pra conseguir sem ir pro Nether, mas ele não. Mas, não é um problema que a gente tem bastante obsidian. Então, a gente vai usar o bloco de magma também e vai usar o obsidian. Bom, eu ainda não pensei sobre o lugar do Nether que eu quero fazer. Provavelmente eu faço aqui o portal, mas por enquanto ainda não. Nossa, as tartarugas que nasceu. Isso daqui é obra da mozão, gente. Ela gosta de mexer as tartarugas, ela fica dando alga sem parar. Enfim, vou fazer o portal bem aqui e depois a gente quebra e faz um descente, ok? Bom, eu só preciso de um pouco disso ou sim, acho que não vai ser um problema pro Nether. Vamos lá, né? Tá, eu realmente não quero mexer muito com o Nether agora, então não vou nem pegar quase essas coisas. Eu só vou descer, pegar meu negócio e voltar. Se bem que Glossone é um bloco bom, né? Mas ainda não. Tá, não tem algum jeito bom de eu descer? Será que eu morro se eu cair daqui? Tá, eu vou chegar ali, daí ali eu consigo descer. Boa, foi. A minha zareia aqui, deixa eu pegar de volta, né? Porque ninguém é rico aqui não. Tá, vamos vazar daqui logo antes que dê problema. Foi, beleza, bora. Ué, portal veio parar aqui. Estranho. Eu tenho que também dar uma estrada nesse negócio de sincronizar portal. Se alguém souber como que funciona esse esquema pra sincronizar portal, dá uma comentada aí, já me ajuda bastante. Tá, eu tô espalhando algo aqui e vamos ver se tudo aqui vai ter uma fonte de água. Como fala? É um bloco sólido de água, não correnteza. Acho que é assim que fala. Bom, acho eu que foi. Eu tenho que quebrar tudo aqui também e transformar em bloco agora. Eu vou subir aqui e depois se tudo der certo vai estar funcionando já, vamos ver. Tá, se tudo der certo, agora eu venho aqui, quebro e eu posso botar nesse aqui mesmo. Vamos ver. Tá, se tiver funcionando, quando eu subir aqui eu vou voar pra cima. Funcionou. Tá, então ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a descida, beleza, normal. Tu vem cá e morre. Aqui é a farm onde eu vou usar pra distrair o amigo. E daí, na hora que ele vir aqui que nem bobo querendo subir, ele vai ser trapado. Bom, eu vou começar a cavar uma sala aqui e daí eu já volto então. Tá, tô terminando, eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu dei uma subida aqui no túnel. Daí é aqui onde ele vai cair. Eu vou fazer ele cair primeiro, porque se eu colocar o bisidinho aqui na parede, ele vai desconfiar. Daí o meu plano é o seguinte. Eu fiz aqui uma mini base, eu já faço uma subida. Ó, aqui eu botei três de altura de bisidinho. Aqui eu botei três. Na hora que eu subir primeiro, eu vou colocar o bisidinho aqui pra ele não subir. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar o bloco de magma pra eu puxar ele pra baixo. Embaixo do bloco de magma eu vou colocar outro bisidinho pra ele ter que me escapar. Então ó, aqui vai ser o bisidinho. Ó, o bisidinho aqui. O bloco de magma aqui. E ele vai ficar preso nesses dois aqui. Daí aqui eu vou colocar um negócio. Aí, aqui tem o bisidinho. E aqui eu vou colocar uma slab pra eu poder ver ele sofrendo. E esse é o meu plano. Eu achei legal. Outra vez eu quebrei aqui, olha. E daí aqui eu coloco a slab. Pode funcionar até melhor. Daí aqui eu deixo o bisidinho. Vai ficar legal, vai ficar legal. Eu gostei da ideia, eu gostei da ideia. Deixa eu preparar uma saída daqui sem que ele consiga desconfiar. Ó, vou deixar uma indicação aqui pra eu saber onde que é o lugar. E aqui só vou espalhar arenito pra areia não cair. Então eu vou pegar um pouco de areia aqui sem, tipo, um lugar que não vai ser diferença. Tá, sabe o que eu tava pensando? Ele pode ser curioso a ponto de abrir aqui. Então eu tenho outra ideia aqui pra cá também. Vou deixar mais seguro ainda. Um, dois, três, quatro, cinco. Botar um arenito aqui e uma areia aqui. Na hora que eu quebrar ele vai bater no teto, já vai dar tudo certo. Então não precisa me preocupar muito. Tá, eu vou dormir, vou trazer o deletinho e vou fazer a trollagem. Então daqui a pouco eu volto. Cinco, dois, nove, meia, meia. Entra louco. Tô entrando, cara, meia. Tivi, tivi, tivi. Cadê o C? Achei eu aqui. Você quer gravar eu já indo aí ou você tá gravando? Já tô gravando, já tô gravando. Então eu vou de cabeça baixa pra você ver a minha skin. Por que você é de cabeça baixa? Cadê? Eu tô indo no caminho certo. É esse aqui. Sim, ó, pode parar, tô na sua frente. Pode jogar a cabeça não. Vai. Uh, Delet Ciclope. Que que é isso, mano? Que falta de vontade, hein, Delet? Meu Deus. Não, eu tava fazendo um olho, eu pensei que eu tinha uma preguiça de fazer outro olho. Eu deixei assim mesmo. Só aumentei, tá ligado? Ficou um pouco grande, né, o olho? É, Delet Ciclope? É da Idade Média lá? Como que é o... Sabe o que você parece? Você parece aquela câmera do Big Brother, sabe? Lá da... Antigamente. Tô ligado, verdade, verdade. Mano, eu assisti a Big Brother. Eu sou mais da fazenda. A minha casinha aqui no lago, você viu que bonita? O mais legal é que a série do LG é tudo bem decoradinho, tá ligado? Vou arrumar uma namoradinha só pra fazer isso aqui pra mim também. Então, mano, eu fico mó suavão lá. Jogando no celular, ela vem e faz tudo. É, eu fiquei secavizando a coitada aí, né? Que que tem ali atrás, LG? Tô vendo ali. Que que é isso aqui, velho? Mano. É aqui, ela fez uma rena aqui, ó. Sabe, já jogou no Bad Wars no Hypixel? Já. Sabe quando tem, tipo, umas coisas em cima da ilha? Eu acho que ela se baseou nisso. Ah, ficou legalzinha. Vai, para. Paloma, que... Tá com ciúmes dela. Vai, cala a boca. Ô, Delete, mas aqui é uma coisa um pouco mais triste, né? Queria o nosso mundinho, que eu vou te dar P4, não. Ué, que negócio que é esse aí? Abre o balde minério. Ué, que negócio que é esse aí? Quer fazer uma armadura de lápis lazuli, Delete? Vai, é de couro mesmo, tem couro. Aqui, ó. Põe, pronto. Preguei aqui. É isso aí, para fazer o vídeo aí. Pô, que episódio que você tá aqui, velho? Que você não tem nada. Cara, se eu te falar que eu acho que nem no episódio 10 ainda eu tô... Nossa. É que no nosso mundinho, eu fui louco, né, mano? No segundo episódio, eu já tava com uma farm de ferro gigante. No terceiro, eu já tava fazendo uma mineradora tomar as coisas loucas. Aqui, eu tô jogando direito, porque, né, não tem nem elitra ainda, pra você ver. É verdade, eu lembro. Nossa, no segundo episódio, eu participei lá, velho. Então, gastamos 8 horas gravando, lembra? O cara, ah, eu quero fazer uma farm de ferro no segundo episódio. Não tinha nada, nada. Eu queria lembrar, eu nunca tinha minerado um minério de ferro. Os únicos ferros que a gente tinha, é que a gente conseguiu nos villagers. Mesmo assim, eu insisti, né? Ih, tá de noite, vem marcar spawn, Delete. Mas se eu morrer, se eu morrer aqui, eu vou renascer lá no outro mundinho lá, se eu... O que eu faço aqui? Não, eu nasci aqui, mas nasci ainda é longe, mesmo assim. Ah, você acertou o spawn pra cá? Ah, sim, eu achei que você amavou. Por isso que quando você nasceu aqui, quando você morreu. Eu não sei, eu acho que, tipo, se você deixar o spawn lá, quem fosse novo entrar no mapa, ia entrar muito lagado. Aqui, Delete. Não, mas faz sentido, mano. Imagina você entrar, os caras nascer lá na coordenada 00, velho. O trampo que ia ser, gente. Não, mano, ia querer 500 mil. A cama da janela é minha. Vou te matar a centranela. Tá bom, Delete. Tá com dois golfinhos, mano. Cai egoísta, deixa um golfinho pra mim, mano. Essa aqui foi de barco aí. Cola aí na farminha de pesca. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tudo isso pra isso aqui? Só ele, gente? Aham, eu sou desses. Ó, a fornalha de baixo eu fiz pra você. Eu peguei a de cima, tinha a mesma coisa pra mim. Então eu vou passando por problemas técnicos aqui, galera. Pelo jeito, a nova versão tá um pouco bugada pra chamar os amiguinhos, né, Delete? Verdade, velho. O primeiro episódio que eu participo aí é o Mojang da dessa. Agora sim, não vou trazer mais você, não. Isso dá problema, Delete? Nossa, pode sair, gente. Vai, sai daqui, ó. Brincadeira. Vou ficar pescando enquanto você volta aí, tá bom? Foi. Renicei o ramacho aqui, renicei o ramacho. Um monte de gente pergunta se a gente tem servidor, é tudo pelo ramacho, LG. Por isso que às vezes dá problema, né? Aqui embaixo, aqui embaixo o peixe. Nossa, é só pular. Eu literalmente tava errando o buraco. Ó, vamos conseguir um pouco de ferro, depois a gente vai atrás de XP pra você, tá bom? Pô, LG, tô assistindo falta dos foguetes, da Elytra, velho. Por que que você não trouxe, mano? Sabe uma pessoa que trouxe? Quem? A Paloma tá com os dela. Ela tá com a armadura dos deuses dela, deixei ela ficar. Mas é porque ela saiu daqui pra arrumar baú. Não, é porque ela arruma baú. Paloma pode tudo. Não, não. Ela arruma baú. Você sobrevive comigo. O Delete que se dane. O Delete, ele anda pelado por fome mesmo. Cadê você, Delete? Tô aqui. Volta, louco. Meu Deus. Calma. Aí. Atrás. Vai, eu continuo gravando aí. Eu tô gravando. Beleza, voltamos aqui, galera. É isso aí. Vai pra seguir, gente. Eu queria fazer os momentos de hoje. Ai, gente, a voz do Delete como muda quando eu gravo. Gente, vocês viram? A minha também é assim, não é mentirão. Ó, Delete. Bom, pra começar, você pode fazer os itens de ferro pra você, né? Aqui tem ferro já. Cadê? Aqui, ó. Pega aí pra mim, então. Não, você que pega os seus itens. Eu vim gravar você indo atrás das suas coisas, Delete. Mano, eu tô com o meu coração. Qual o teu problema? Mano, eu tô sem armadura. Olha pra mim, eu tô sem armadura, Delete. Mas era pra ter jogado você pra longe aqui, assim, ó. Só que você ficou tentando lutar contra o Hit. Delete, eu não morri nenhuma vez. Entra no nosso mundinho dois, cara. Sério? Então vai ser a primeira vez que você vai morrer, vai ser aí que eu vou te matar. Eu falei assim no vídeo. Se eu morrer, eu vou tacar fogo no mapa do Delete. Beleza, então. Eu tenho backup. Tô tendo que minerar meu próprio alimento. Você vai comer ferro? E aí, galera? Fazer uma receita aqui, ó. Ferro ao molho. Ó, dente de ouro. Dente de ouro. Dente de ouro. Ó, dente de ouro aqui. Ó, peguei aqui, ó. Acho que 18 ferros. Dá pra fazer com as armaduras aqui. 18? Pelo menos um meio pack. Tá, bom. Já pegou tudo que eu precisei, hein? Peguei, peguei. Pra ser escravo dos outros, não. Pra ser escravo de você mesmo. Seus itens é seu, eu não vou usar, não. Já tô tunado aqui, ó. Não, é que eu saí do mapa, o Delete. Então, é, deixa tudo nos baús aí e vaza. Mano, mano, não, 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 não. Depois dessa. Não, é sempre difícil. Eu prometo. Os seus itens é seus. Não vou pedir mais pra você tirar seus itens do baú nunca, duvida? A série inteira. Tá anotado, tá anotado. Não vou reciclar seu item com outros participantes. Só nesse vídeo aqui. É, você já viu? Perguntar pro seu Delete. Ô, LG, deixa tudo nos baús aí, as coisas. É lógico, eu sou de casa, né, mano? Lá, lá eu sou de casa. Ah, e eu sou da onde? O quê? Você é do Delete Vale. Delete, vem. Você já pegou os ferros, né? Eu dropei umas madeirinhas aí. Faz todas as suas ferramentas, armaduras, as coisas todas. Ah, mas será que vai dar? Vai dar, vai dar. As contas dá certo. Toma, ó, lápis lazul aí no seu pé. Faz tudo que a gente... Você vai pegar XP na minha... Eu tenho farm de XP já, sabia? Você vai fazer na... Você vai na farm de XP, vai pegar tua XP rapidão. Não precisa ser nível 30, não. Pega uma XPzinha legal e vamos subir e encantar todos os seus itens aí, tá bom? Beleza. Delete, você percebeu quando a gente tava lá na ravina que tinha uma paredona ali que é o Boston e eu não chegou a perceber? Então, percebeu, achei que era até uma... Aquele bagulho de mob spawner lá, sabe? Será? Pula aí, então, no buraco. Ah, é negócio de mob spawner mesmo, né? Uhum. Ó. Em farm de XP, ali. Então, tá bem basiquinha aí, tá bonitinha, mas a gente tá no normal. Então, quando você quiser, você pode ir aí e começa a farmar, beleza, Delete? Enquanto isso, eu vou ver se eu pego um pouquinho de bagulho no farm de péss que eu já colo aí com você, tá bom? Mas é só ficar aqui e os bichos nascem aqui daí. Ah, as erenhas vêm, daí você mata ela com a espada e tal, você tem uma portinha ali do lado, caso você não consiga pegar os seus itens, daí você faz como você achar melhor. Ah, beleza. Mas é pra dar tudo certo. Cadê? Como tem aí? Já fez alguma XP, Delete? Já, tô com 7. Vou colar aí pra ver. Você tá morrendo, bobo? Mata por aqui. É porque elas não estavam vindo pra lá, você tava no fundo, eu não consigo alcançar. Não, mas espera que elas vêm pra cá, só você espera que elas vêm. Ô, Delete, quanta de especialidade tá? 11. 11? Você precisa uns 16 de XP pra você encantar tudo com o nível 2, sabe? Pegar pelo menos dois encantamentinhos, bom? Galera, você sabia que quem edita os vídeos do LG é um palumpa? A gente não vai por isso não, Guilherme, você sabe, né? Eu vou comentar, eu vou comentar os seus vídeos sobre isso aí. O LG paga um palumpa, por exemplo. O Delete tá cheio de graças, o One Editor, mal sabe que vai perder tudo que ele tá meia hora fazendo aqui, né? Olha o One Editor, né? Eu tô com dois corações. Sério? Qual é o bagulho aí? Tá. Ô, Delete, você tá com 16 de XP? Tô, peguei aqui. Tá, você tá 16 e meio, 16 certinho? O que você tá? 16 e meio. Tá, então vai até 17, que eu vou te dar mais um item pra encantar, então, beleza? Beleza. Vou subir enquanto isso. É de operadora, de alguma operadora aí quando sair. Hum, não sei não. Pá, 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 pára, 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 Peguei. Sobe aí, então. Vou matar só mais uma aranha pra me pegar 17, 18. Ah, já vem rodando, velho. Parece um pião do baú. Sobe aí, então. Uh, não preciso ficar nadando, que bom. Ô, filha da mãe. Vou morrer. Vai, Delete. Sai daí, Delete. Eu não, vou ficar aqui. Vou ficar folgado. Beleza, então. Vou ficar folgado, então. Já viu essa trepinha aqui no canal? Já viu essa trepinha aqui no canal? Não, mas, peraí. Trep na água, no túnel, subindo. Você mudou áudio pra pessoa hoje. Você fez eu pegar tudo que você fez XP pra me matar mesmo? Eu fiz você minerar tudo. Pegar seus próprios e fazer tudo. Pegar XP. Você dá o trabalho de tudo só pra isso mesmo. Beleza, tá. Beleza. Gostou da trepinha? Não, velha. Fica aí, então. Fica aí, morrendo, Delete. Fica aí. Você não pensou na possibilidade de você quebrar o bloco ali embaixo, hein? Fila da mãe, velho. Não vai quebrar. Não vai quebrar. Você para. Eu boto o pizinho se tu quebrar, Delete. Sai, eu vou morrer. Não vai quebrar, Delete. Não vai quebrar, Delete. Não vai. Não dá. Olha aí, eu morri. Para, 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 para. Fila da mãe. Não vai, Delete. Sai daí. Assordinário. Não vai me matar, não. Ah, não. Não, não. Sai daí, Delete. Vai. Vé, você é filantro. Tira. Fila da mãe, velho. Eu estava com o bagulho ali para me respirar, mano. Eu ia ficar lá, velho. Fila da mãe. Cadê? Cadê você? O animacionou seu. Vem cá, só vem aqui. Eu te mostro. Você lá na farm de peixe lá, velho. Calma, velho. Deixa eu ir aí. A gente dorme. Eu te mostro. E aí, o que você achou da trollagem? Pera aí. É trollar isso aí, velho. É. Eu fui lá. Vi a farm do Vini. A trap do Vini lá no Davi. Achei incrível, falei. Eu vou fazer com o Deletinho, ele não vai suspeitar. Porque, tipo, que eu vou te trollar, você sempre está. Já sempre dá uma desconfiadinha, não dá? Mas você não acha que eu ia fazer uma trap igual a do Vinícius? Não, eu não achei porque eu achei que... Eu sei que você assiste o canal, então você nunca ia imaginar que eu fizesse, né? Eu achei... Eu não desconfiei, sabe por quê? Por quê? Porque você está no começo da série. Então, eu realmente estava achando que... Sobe aqui, velho. Cadê você? Ah, foi a oportunidade perfeita, né? Aqui, ó. Sobe aqui da farm. Sai da farm. Eu vou te mostrar toda a engenhoca. Cadê? Aqui, ó. O cara tem os baú de diamante, velho. E usando as coisas de pedra para me ludibriar. Desce aqui, olha aqui. Aqui, ó. Lembra daqui? Estava tudo tampado nas arenitas, ó. Então, eu ia tentar aqui abrir esse slide para me colocar um bloco, tá ligado? Vem aqui fora, vem aqui fora. Foi muito bem pensado. Ó, tem areia aqui. Porque aqui é o lugar... Não cai aqui, que é o lugar de descer rápido. Os itens aí. Ó. Sobe, eu vou deixar a fumaça ainda para você sair. E, ó, eu preparei tudo nem para você suspeitar. Olha aqui, onde você desce. Caso você fosse olhar, ali estava madeira. Eu esperei você subir para trocar. Pilantra. Legal, né? Legal, né? Vai ter vossa aí, LG. Vai ter vossa? Vai ter vossa? Gostou? Gostei, gostei. Nada, mano. Você fez eu ficar lá perdendo tempo por catar no XP, pô. Delete, quanto tempo você acha que você gostou dessa brincadeira? Fiquei uns 20 minutos, mano. Tava com o zero XP. Mas... Foi mais de 35 minutos, Delete. Eu tava com o zero XP. Eu tive que catar 18 XP matando uma aranha, véi. Matando a aranhinha. Uh, tchum. Então é isso aí, Delete. Já pede o like. Não, 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 não. Pede o like, vai. Pede o like. Deixa o like, não, galera. Deixa o dislike aí. Bora mostrar a nossa força para ele. Ó, se bater... Fala o número. 4 mil likes. 4 mil likes? Se bater 4 mil likes, eu e o Delete faz uma trollagem com o porquinho. O que você acha? Eu quero fazer uma trollagem com o seu. Comigo? Então tá bom, então. Ó, 4 mil likes, o Delete faz uma trollagem comigo, mano. É isso aí. Não, isso aí você não vai nem esperar, véi. Agora eu vou... Eu quero uma bem pensada. Eu vou forçar as profundezas da Deep Web. Vou forçar as profundezas da Deep Web pra achar alguma trap que você não vai nem esperar, véi. Então é guerra, então é guerra. Isso aí, galera. Nós falamos e tchau. Lembrando também, rapidão, última coisa. Eu copiei a trap do Vinicius3, então o link tá na descrição. O canal também tá na descrição. Passa lá, que é muito importante, que eu sempre te pareço um like. Bom, eu queria mandar um salve pra alguns membros do canal. Então, muito obrigado por virarem membro. E quem quiser virar membro, vira aí, pô. É só desconto, você me ajuda muito. E direto eu tô fazendo algumas coisas pros membros aí no canal, beleza? Bom, eu queria mandar um salve pro Mikael, pro MTHS, pro Pedrinho21, pro JoshuaGamer, pro FL Dizer, pro Diego Silva, pro Mano ZPKN, pro Free Fire Diamante, pro Marcos YouTube BR, pro Yuri Gamer, pro Leite Barrows, pro Jovem e pro Mesh Xande. Ó, eu queria mandar salve também pra membros felos e algo do tipo. Então, se alguém quiser virar membro felro aí, também ajuda muito. E outra coisa, eu também quero mandar salve pra inscrito. Só que a gente não teve muito inscrito novo. Então, quem for inscrito novo ou só não tiver aparecido ainda, comenta aí nesse vídeo. Pode comentar... Comenta livro. Comenta livro ou manda o canal pra algum amigo aí e fala pro seu amigo comentar livro e falar seu nome que eu coloco dos dois, beleza? Então é isso aí.